Tá, aí Leandro Olha a agonia Tá chegando, hein Viu, aqui não tá muito longe Mas tem que ser Louco Vai encarar Não tá muito longe não Deixa eu ver Olha, olha isso Infelizmente é isso Mais um aqui, ó Sumema, resgate aí 12 metros da Talentes Balão do Natan e do Leandro Sonec e Ricardo presente no resgate Valeu, é nóis